E você é reconhecido pela mídia internacional até a respeito de contrabaixo como um dos slaps mais rápidos do mundo. Foi eleito o slap mais rápido do mundo. Isso é uma coisa antiga, né? Isso foi coisa de lá muito... Veja bem, isso aí rolou em 92. 92. Hoje eu já sou um idoso, né? Mas seu slap é diferente. Eu estava assistindo, eu estava vendo no monitor ali, eu vi que você tem uma técnica de slap diferente, tem um método seu a respeito de slap. Você saiu pela HMP, o primeiro método de slap. São 80 exercícios. Bem, Ney, a minha história com o slap é simples. Eu comecei a tocar contrabaixo em 79, ouvindo o Diáculo Pastores e fiquei maluco. Aí fui tocar, fiz algumas coisas. Aí eu comecei a ouvir Stanley Clark, eu ficava imaginando como é que ele tirava aquele som, cara. E depois eu conheci o Marcos Miller, bem novinho. O Marcos Miller, bem mais novo do que eu, tocando com o David Grusen. Aquele som, eu falei, mamma mia! Daí eu conheci o Mark King, daí eu pirei. Mas só que a gente não tinha informação. Na minha época era vinil, eu não tinha informação de como que era o lance. Então, eu ficava imaginando. Então, por exemplo, né? Tem um lance... A gente consegue dar um som na mão direita para fazer esse take? Agora, hoje em dia, a gente tem muito mais facilidade de informação. O acesso à informação é tranquilo. Vamos aproveitar que a gente está com o mestre do slap no estúdio e vamos pegar essa informação. Para você aí, na sua casa, assistindo a esse programa, depois vai ficar registrado no YouTube, você pode acessar quantas vezes quiser. Agora não tem jeito, a gente vai descobrir o segredo. Veja bem, então, os métodos que tinha nessa época eram métodos de groove. O que é groove? A levada. A levada, vamos pegar um dó aqui, ó. Tá, isso é legal. Isso está escrito, está em tablatura, tudo bem. Mas qual é a mecânica para você ter essa técnica para fazer um groove assim? Aí, na época, ninguém ensinava. Se ensinava, ninguém sabia. Então, o que é legal? Estudar o polegar, separadamente, abafando o contrabaixo. Fazendo thumb. E depois fazer, como a gente não tem tempo, fazer os hammer-ons. É legal estudar com o metrônomo e você associar a corda abafada, o swing do slap, na corda abafada, no cemitério que a gente brinca, né? As notas mortas. Então, tipo isso aqui, ó. Fiquei horas e horas fazendo isso na minha vida. Até hoje eu faço isso. Aí, põe três dedos. Aí, põe quatro dedos. Aí, quatro dedos com salto. Fora todo o lance de intervalos, de criação, fora a harmonia. Hoje, o acorde no contrabaixo é super natural e é uma coisa bem moderna. Tipo isso aqui, ó. Isso é um slap, né? E tem aquelas várias técnicas. Tem aquela técnica que está super na moda, né? Que é o polegar duplo, né? Que tem um super batista americano, Vitor Uten, que está... É a mesma coisa. Tem duas histórias aí, né? O Jaco Pastórios é conhecido, mas o Fé era o Jeff Berlin. Ninguém sabia. É a mesma coisa. O Gary Willis, hoje, pegou a técnica do Jaco Pastórios e transformou aquilo para um fleter. Não dá para... Não dá para dizer nada. Então, quem inventou isso aqui foi o Stanley Clark, não foi o Vitor Uten. O Double Thumb. É, foi ele. Então, as pessoas que não estavam ligadas nisso... O Vitor Uten, sim. Grande músico, mas é um desdobramento do que já foi feito. A gente, infelizmente... Uns acham, infelizmente, eu acho legal. Compilação é o que tem de mais legal. Aproveitar o melhor, de uma fonte de influência. Ninguém tem a verdade, né? Só aqueles caras que estão perto de Deus, assim. Ou em cima. Tem gente que está em cima. Oh, Deus, faz aquilo. Mas, olha, o conselho é estudar, arrumar um professor, né? E estudar a parte de mão direita e mão esquerda, separadamente, que tem resultado. E tirar tudo de slap, analisar. Quem começa a estudar slap, tem que tomar cuidado, porque quebra muita corda. O pessoal vê o Pixinga tocar. Pô, e dá porrada. Não dou porrada nenhuma. Eu dei porrada no começo, que eu quebrava a corda pra caramba. Até aprender. Pegou o macete. Nem neto, meu querido. Eu sou um aprendiz ainda. Essa é a real. Dá pra ser mais um groovezinho de slap bem fechadinho aqui agora? Dá, dá. Pode ser? Conforme o anúncio. Maravilha. Olha lá. Maravilha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.